Fala, galera. Beleza? Viemos dar um salve, trazer o Bruninho para a rapaziada dar uma interagida com ele, aprender bastante coisa para ele dar um toque na rapaziada. A gente vai ver os produtos, como estão dentro da roja, e fazer sempre o melhor para o skate, não é não, Brudão? É isso aí, meu. Confira. Valeu. Skateboard, sempre. Tá vendo no fim do túnel escuridão. Tá vendo no fim do túnel escuridão. Tá vendo a nossa morte anunciada. Tá vendo a nossa vida valendo nada. Tô vendo chovendo sangue no meu jardim. Tá lindo o sol caindo que nem granada. Tá vindo um carro bomba na contramão. Tá vindo um carro bomba na contramão. Tá vindo um carro bomba na contramão. Tá rindo o suicida na direção. Tá vindo um carro bomba na contramão. Tá vindo um carro bomba na contramão. Tá tudo errado, o jogo dos sete erros que nunca para Sete, oito, nove, dez, cem Erros meus, erros seus e de teus também Estupidez, um erro simplório A bola da vez, enterro, velório Perda total por todos os lados Do banco do ônibus ao carro importado Meu filho morreu, meu filho também Morreu assaltando, morreu assaltado Tristeza, saudade por todos os lados Tortura, covarde, humilha e destrói Eu vejo um Bin Laden em cada favela Herói da miséria, não vai ser Olá Salve rapaziada, meu nome é Gustavo Estamos aqui na inauguração da Ford Skate Shop Queria agradecer em nome da rapaziada do skate A presença do atleta Bruno Felipe Que deu atenção para a piazadinha Deu uma palma que passa, deu uma ideia É isso aí, brigadão Quero agradecer a presença do atleta Bruno Felipe da Kicks Representado aqui na loja hoje Autografando para a galera E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Muito skate Diversão Estudar Trabalhar Correr atrás dos sonhos Que tudo pode É isso aí Skateboard, Kicks É nóis É nóis Boa Tchau 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 Tchau